Eu vou passar com o tipo desse, só. Dona Flamengo, me deixe? Sim, senhora. Tenha bondade. Pode passar. Bom dia. Bom dia, doutor. Quero sentar-se. Obrigada. Primeira consulta, senhorita Zilá Medeiros. É filha do juiz? Eu mesmo. Muito bem. Qual é o seu caso? Infelizmente, não se trata propriamente de mim, doutor. É o senhor seu pai? Também não. Então, a que devo a honra de sua visita? Trata-se de minha irmã Gilda. Lembra-se, doutor? Lembro-me. Tratei dela há meses atrás. Uma gripe comum. O que é que há com ela? Seriamente doente, doutor. Por que não me chamou? Essa é a nossa tragédia. Tragédia? Sim, doutor. Estamos vivendo uma verdadeira tragédia. Minha irmã sofre de um mal secreto, doutor. Nem gosto de me lembrar. Vive chorando, doutor. Chorando em silêncio. Apavorada, doutor. Acorda aos gritos e com falta de ar. Vive bebendo, doutor. E com a mania de suicídio, doutor. Se anda um pouco, fica logo exausta e tem crises de desespero. E o pior de tudo é que não se pode falar em médico. Ela fica muito pior. Tem horror, doutor. Quase enlouquece só em ouvir falar em consulta médica. Coitadinha da minha irmãzinha. Por isso eu vim procurá-lo. Porque só o senhor compreenderia o caso e agiria contado. Sim, sim. Não há dúvida. Pode deixar o caso comigo. Muito obrigada, doutor. Eu e papai seremos eternamente gratos ao senhor. Eu hoje dou uma recepção em minha casa. Considere-se convidada. Leve o senhor ao seu pai. E a minha nova cliente também. Lá estaremos, doutor. Dona Cleoninha, por favor. Então, muito prazer em vê-la. Igualmente, doutor. Até logo mais à noite. Então, interno. Acompanha, por favor. Dona Cleoninha, prepare uma ficha para uma nova cliente. Senhorita Gilda Medeiros. Ponha em observação. Que magnífica concepção. Como? Que harmonia de inspiração. Ah, mas que talento, que talento. A senhora está vendo tudo isso aí, é? Mas é claro, meu bem. A senhora acha que... Mas, meu bom homem, isso é um vislumbre, um vislumbre. Preciso cumprimentar o promotor desse vernissagem. Ai, eu também, eu também. Se me permitem. Olha, essa coisa parece uma azeitona. Aliás, aquele caramujo ali... Cláudio? Cláudio, meu querido, você lavrou um tento convidando uma personalidade tão famosa para sua festa. Meus parabéns, meu querido, meus parabéns. Obrigado. Realmente, o homem é um artista excepcional. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu não disse, meu teimosinho. Hospedar um artista com esse renome em sua casa é uma grande honra. Sei. Cláudio, você com esse copéu foi tão genial quanto o pintor. Onde está essa maravilha? Estou louca por conhecer. Ai, eu também. Aliás, você é louca por tudo que eu faço, né, queridinha? Nesse caso, vocês não ficarão loucos por muito tempo. Eis o gênio. Boa noite. Boa noite. Estou encantada com a originalidade das linhas do seu bigode. Estão as suas ordens. Por essas antenas é que eu recebo os lampejos da inspiração que eu transmito aos meus quadros. É, mas raios, não é, mas raios de pata, cavaleiro. O que o senhor acha da arte concreta? Bem, depende, é claro, da qualidade do cimento. Fale-nos as correntes artísticas mais notáveis de Paris. Só a corrente artística em evidência no mundo. A minha. A arte se divide em duas épocas. Antes e depois de picançô. Bravo, é verdade. Então, meu caro senhor, pinta roxo, ou quer dizer, pigarrô. Não, não, não. Então é pipi. Cansô. Ah, sim, sim. Para fechar o ó. Perfeito, perfeito. Cansô, que era perdoar. Pois, meu caro senhor, o ó. Quer dizer, meu caro senhor, que cansô. Eu queria saber o que é que o senhor estava pensando quando pintou isto. Perdoe-lhe a pergunta. Este senhor é delegado. Delegado, não. Juiz. Ah, sim, sim. Juiz? O senhor compreende. É que os nossos juízes não são profundos conhecedores de arte. Mas, em geral, tem muito bom senso para julgar impostores. Meus amigos, quero erguer um brinde ao nosso grande hóspede. Um brinde extensivo à juventude inteligente e sensível de seu país, que soube e sabe honrar os seus verdadeiros artistas. E eu gostaria de terminar dizendo que o destino de tal juventude é muito comovente. Com licença. Um brinde. Um brinde. Pronto, doutor. A crise. A única coisa que resolve nesse caso é ar livre e muito carinho. E olha lá, doutor. Você não deve beber. Eu? Mas por que, doutor? Porque não deve. Aliás, eu queria pedir desculpas a você pela Silvia. Desculpa, sim, doutor. Mas porque ela é sua noiva. Por que que vocês não vão arejar um pouquinho, hein? O tempo aqui está quente, não está? Está, não. Está se sentindo melhor aqui? Uhum. Você aprecia arte moderna? Eu gosto da arte em geral. Ah, hipope cansou. O que é que você acha dele? Não vejo nada. O senhor não ficou zanguado. Ficou, doutor Claudio? Não, não. E não preciso usar o título. Para você eu sou apenas Claudio. Silda, precisamos ser mais amigos. Eu tenho muita coisa para dizer a você. E você deve ter muita coisa para me confiar. Claudio, você como médico é um perfeito conquistador. Ou como conquistador é um perfeito médico. Bom, mas eu não preciso de médico. De lá, minha doce amada. Oi, Epaminondas, quem foi que te convidou, hein? Puxa, mas você é mais chato que calo inflamado. Milagre, longe do céu sofreu muito. Está bem, Epaminondas. Então você vai lá para dentro, sofre mais um bocadinho que eu já volto. Mas você vai. Vou fazer uma coisa. Você vai me dar uma caçom comigo. Não me deixa pegar um copo. Eu tenho ordem do patrão para não lhe dar bebida. Pode incluir nenhuma. Esse fofoca é sua. O patrão não quer que o senhor se alcoolize e cometa deslices. É preciso não esquecer que o senhor está aqui interpretando o papel de um pintor célebre. A combinação com o patrão é que eu ia ser tratado como hóspede de honra. E o hóspede de honra bela para cachorro. Não é inútil continuar perseguindo-me. Nós não chegaremos a um acordo. Ô, Gustavo, eu preciso lubrificar os meus órgãos. Senão eles param. E se parar, eu fracasso na minha interpretação de Paulo Pricansol. Vai você, vou eu, vou ao Cláudio, vai todo em cana. Bem, só há uma hipótese em que eu accederia. É? Dá-lhe. Shakespeare. Ah, Gustavo, é sanião. Então você acha que eu vou representar o Shakespeare aqui, ué? Bom, então, nada feito. Então vai tomar banho. Cabeleira, bigode postiço e acerco. Quero uísque. Você trocou a voz, Gustavo? Não, sou eu. Eu quei. Zilá, a irmã de Gilda. Prazer. Prazer. Camélia. É. Camélia vai cair do galho. Uhum. Você ouviu nossa conversa? Todinha. Não vai acabar com a minha boca rica, vai? Não. Desde que você me preste o serviço. Proposta honesta? Uhum. E dá pra ganhar uns tico-tico. De que se trata? Tirar uma pedra que está no caminho de minha irmã para o altar. Já sei. Uma rival. Exatamente. Um negócio me serve. Vamos lá pra dentro que pode dar falta de mim. Diz o que eu tenho que fazer. Ora, minha querida, não se esqueça de que eu falei primeiro. Mas eu pensei antes, meu bem. Ai, minha imaculada, esse egoísmo lhe fica bem e é de muito mau gosto. Nem isto está de acordo com a fineza de sua educação. O que minha querida sua amiga está tentando fazer é uma verdadeira sujeira. Suja você, meu bem. Aliás, isso já é de família, né? Não vamos falar em família, querida, mas não vamos falar. Não se esqueça de que eu conheço muito bem o seu marido e sei de onde ele vem. E você pensa por acaso que eu não sei de onde vem o seu dinheiro, meu bem? Mas você já esqueceu daqueles contrabandos que você fazia em Porto Alegre? Ah, minha nossa senhora, eles se esforam da chagassa. Com esse pessoal aí, eu não facilito, não. Meu caro Ipaminondas, depois desta exposição de azeitonas e outros legumes, nada mais me espanta aqui dentro. Me cansou. Olha, esse aqui é o culpado de tudo. Conceda minha honra, mestre, de ser o feliz proprietário da sobra-prima. E eu ofereço um milhão de cruzeiros. Um milhão de cruzeiros? Um milhão e quinhentos. Um milhão e quinhentos? Dois milhões de cruzeiros. Dois milhões? Quem dá mais pela minha prima? Ou pela obra? Quem dá mais? Quem dá mais? Dois e uma. Quem dá mais? Dois e duas. Ah, infelizmente o nosso ilustre hóspede não pode vender essa tela. Já está vendida e vai para o castelo de um príncipe na Baviera. Ah, bem feito. Bem feito para você também. Doutor, por que o senhor furou o negócio? Quero que isso se torne um caso de polícia. Eu não disse que nós teríamos a nota sensacional do ano. Francamente, mas este quadro vale realmente dois milhões. O senhor não ouviu? Mas, será que... Será que sou eu que não estou regulando bem? Se eu que aconselho, procure um psiquiatra. Não, 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 não. Alô? Por gentileza, o senhor Orofácio está... Esperarei. Alô? Orofácio. Oh! Mestre Picançô! Meu caro senhor, o paradigma da pintura moderna vem anunciar que a sua encomenda acaba de vir à luz. Como? O senhor já deu à luz? Ah, estou ansioso para vê-lo. Não se esqueça que é um Picançô exclusivamente para o senhor. Honra que eu sou conceito de 20 em 20 anos. Um Picançô pintado exclusivamente para mim? Oh, que maravilha! Picançô, seu cheque está pronto. Olhe, é o portador. Tchau! Um Picançô pintado exclusivamente para mim. Ah, minha amiga vai morrer de inveja. Não diga bem. Um Picançô exclusivamente para mim? Mas que maravilha! Eu sei de alguém que vai ficar se mordendo de inveja. E não se ouve, querida. O chequezinho ao portador. Ao portador. Considere-se osculada. Um recíproco. Eu sou rico, rico, rico de maré, maré de si. Eu sou rico, rico, rico de abobrinhas. Eu sou rico, rico. Ué, que alegria é essa de vir ao passarinho verde? E na vida estar, querida? Isso aqui é uma mina. Cada quadro, dois milhões. Vendendo uns 30 deles. Oliude! Está tudo muito bom, muito bonito. Mas, primeiro, nós temos que desencalhar a canoa. Está encalhada dela. Não vos preocupeis, querida. Não, que nós a desencalhar... Nós a desencalharemos, né? Acho muito bom, muito bom. Porque senão quem vai ficar encalhado é o ajo de ser. Jamais podia esquecer de você, cara Zilar. Porque a honestidade é a herança maior. O que meu pai me deixou. Palavra prometida, cumprida. Olha o cartão do homem aí. Doutor Claudio Farnese, médico. Pula lá. Olha, desvia que eu vou telefonar. Sei. Eu não escondo. Olha, chama a Marlene rapidamente aqui pra mim. Sei. 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 A senhora me chamou, dona Zilar? Estou aqui é pra Gilberto. Entrega pra ela. Ela está lá fora. Hum, que touché. Só a meu crioula que não se manca. Alô? Doutor Claudio? É a Zilar, doutor. Não. Piorou. E ela está agitadíssima, desesperada, apavorada, amarelada, doutor. Ela precisa muito dos seus cuidados. Precisa se distrair um pouco, doutor. Passear, ouvir música. Gilda! Gilda! De quem é, hein? Não é de ninguém, não. Ah, já ia esquecendo. O doutor Claudio telefonou, avisando que vem logo mais à noite buscá-la pra um passeio. Você sabe que eu não sou mulher de ciúmes baratos. Mas é a terceira vez que você arranja uma desculpa pra não sair comigo. Silvia. Doutor Claudio ainda precisa de mim? Não, obrigado. Até amanhã. Boa noite, dona Silvia. Eu tenho um compromisso com um cliente. Um cliente ou uma cliente? Para nós médicos, clientes não têm sexo. Foi por isso que eu não quis estudar medicina. Oh, o espírito francês. Se o Claudio me permite, eu gostaria de convidar Silvia para um jantar, hein? E uns drinks numa boate. Hum, que tal? E você ficaria tratando do cliente. Ótimo. Minhas amigas vão morrer de inveja. Eu não costumo sair com mulheres, sabe? Eu não gosto de dar cartaz à mulher. Mas tratando-se de Silvia, a futura esposa do meu particular amigo Claudio, é claro que eu me sinto até lisonjeado por tão bela companhia. Calanteador. Vamos. Divirtam-se. Meu amor me deixou sozinha. Chorei, se chorei, quando ele se for, mas o mundo dá volta, que volta. Mas o mundo dá volta, que volta. Tudo na vida é assim, todo o amor é um instante. Encontrei o perdido em outro alguém. Nunca se está sem ninguém. Melhor do que nunca. Dentro de pouco tempo você estará completamente... Já estou. Já está o quê? Isso que você perguntou. Curada? Não. Por que vocês médicos acham que tudo é um caso clínico? É que... Quando eu estou junto de você, eu fico meio confuso. Eu também. Boa noite, senhora. Boa noite, cavaleiro. Tem reserva? Ou fica um som. Ah, pois não. Por favor. O mundo da vida é assim, todo o amor é um instante. Que engraçado. O nome dessa casa é em inglês. O cardápio é em francês. O uísque é escocês. E os cigarros, os americanos. Vocês não têm nada brasileiro por aí, não? Por exemplo, um tutu de feijão com torresmos e uns bolinhos de taioba. Nós temos o picadinho, senhor. É o cérebro picadinho. É o rolechão. Pois então, traga meu. E uma cevada estupidamente gelada. Você, querida. Eu acompanho a sua extravagância. Adoro os homens extêntricos. Já pedi. Eu adoro as mulheres inteligentes. São tão raras que encontrá-las aqui nessa terra semi-bárbara foi para mim uma surpresa. Por que não vem comigo, pai?